E chegamos pra mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha E gente, eu tô animada aqui porque eu estou vendo vocês Quer dizer, eu não tô vendo vocês, mas eu sei que vocês estão aí E eu sei que vocês vão deixar like nesse vídeo, não é, Lucas? É, mamãe, deixa muito like E também se inscreve no canal É isso aí, galera, é o seguinte Vocês sabem, quem acompanha o nosso canal Sabe que a gente mudou de casa, né? A gente tá morando nessa casa agora E aí, galera, já apareceu Dark aqui em casa Já apareceu Face Mas alguns faces estão desaparecidos É verdade, tem alguns faces que não estão aparecendo aqui Será que eles se confundiram com a outra casa? Será que estão lá procurando a gente até hoje? Nossa, acho que não Ontem eu estava arrumando lá fora Arrumbarrendo a casa do lado de fora E aí, galera, eu escutei um barulho de pegadas Mas que barulho? Um barulho de pegadas, assim, ó Mas era uma pegada diferente Não era pegada do mágico Que era faz ondinha pra frente Faz ondinha pro lado Faz ondinha pra... E aí, galera? Eu estava... A gente era pegada do mágico Barrendo, né? Como eu já disse pra vocês E essa pegada estava atrás da nossa casa E eu, como sou muito corajosa Você está me chamando de medrosa? Ah, só botar uma barracalinha que você saiu Um rato! Um rato! É verdade, Lucas? Você está me trollando, né? Então, galera, eu sei que é trollagem Eu tenho medo de barata mesmo Aí eu fui lá atrás pra ver Quando eu cheguei lá atrás, o que eu encontrei, Lucas? Um hamster! Não! Que hamster! Ah, eu sei, eu sei, eu sei O quê? Óbvio, né? Um elefante Você não vai com a minha cara? O quê? Eu me encontrei uma... Já sei, já sei, já sei O quê? Você encontrou uma girafa Ela te falou pra vocês Cuidar de não de casa Não, eu acho que o Lucas está querendo ir pro zoológico O jeito que ele já falou hamster Já falou girafa Enfim Eu encontrei uma passagem secreta E o meu marido que está aqui atrás Eu? Vai entrar lá Você mesmo, que é o fortão, corajoso Que falou que ia entrar na passagem secreta Que eu vim Eu vou Olha só Tem muito músculo aqui Nossa, é muito músculo, é muito forte Mas olha, tem coisa que a gente fala A gente se arrepende Eu já estou arrependido Não, mas aqui na casa da família Rocha É diferente Falou, tá falado É, pra você ver o nível Mas olha só Se o Lucas entrar comigo nessa passagem secreta Eu vou ter coragem Porque eu sei que ele vai me defender E aí eu vou entrar Lucas E aí, Lucas? Tem certeza que você vai comigo? Eu vou Nossa, então eu estou protegida Eu e a Manu, a gente vai ficar olhando E vocês entram, tá bom? Pode ser? Mas se você passar em secreta Ela vai ter uma passagem Que vai levar a gente pra um outro lugar? Será que é isso? Será que vai pra China, Lucas? Será que a gente vai pros Estados Unidos? Eu já ouvi falar, Lucas Ô, Lucas Eu já ouvi falar Que se a gente cavar, 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 cavar A gente vai chegar na China Mas a China fica embaixo, então? A sua mãe falou vaca Cavaca, vaca, vaca, vaca Cavaca, vaca, vaca Nossa, gente Vamos lá Então a China fica embaixo? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente A China fica embaixo? De repente, essa passagem secreta Leva a gente pra lá E aí, Lucas Você vai ter coragem de entrar? Olha só, galera A passagem secreta que eu encontrei É essa daqui É uma cisterna É uma cisterna Tem água aqui dentro E aí, eu entrei ontem Não, mas eu vim aqui pra ver se a água tava limpa E quando eu abri, não tinha água Parece que tem uma casa aqui dentro Lucas, tem uma casa aqui dentro Vamos tentar abrir, então, galera Vamos lá, gente Tem umas formiguinhas aqui, ó Não, mas será que são a casa das formiguinhas? Será? Acho que não Vamos abrir, então, galera Vamos ver o que tem aqui dentro É toda pesada, tá? Nossa Olha isso, gente Não tem água Não tem água Uma cisterna aqui não tem água Tem uma escada aqui Tem uma escada Mas tem como descer Tem acesso, né? É verdade, mas eu não vou Já sei Vou fazer ex-homens Porque eu sou muito cavaleiro Então, primeiro, as damas Primeiro, pode ir a mamãe rocha Olha, eu não vou Porque eu tenho que ficar cuidando da Manu aqui Que a Manu só quer ficar com a mamãe dela Galera, eu tô achando esse buraco aqui Essa passagem aqui é muito fundo Eu tô meio preocupado de ter que entrar aí, galera Deixa muito like Até um ponto de ter que nem Só pra eu ter coragem de entrar Peraí, peraí Vamos pensar aqui uma coisa Vamos pensar nos animais que vivem nos buracos, nas tocas Não, é melhor não falar Tatu Tatu Será que é um tatu? Será? Vamos pensar outro Mas o que vive em toca, Lucas? Urso Urso vive em toca Pô, puxa, um urso aqui dentro Será? Não, não dá, não Bom, então eu vou entrar Então entra Vem, Lucas, você vai entrar também, Lucas Peraí, você tem que me levar no copo Porque eu tô com o copo Tá, então, gente Eu vou entrar aqui nessa passagem secreta Olha isso, gente Será que deve ter que ir dentro? Então você leva o celular, tá bom? Nossa Eu quero ver o que tem aí dentro Eu não vou entrar Tá, eu vou gravar tudo pra vocês O que eu vou encontrar aqui dentro Nessa passagem secreta Nossa Eu vou descer primeiro E depois eu vou pegar o Lucas Qualquer coisa você grita Tô chegando, galera Gente Agora Cheguei Consegui E agora, Lucas Você vai descer E seu pai vai te pegar Filho Proteja seu pai Porque eu acho que você é mais corajoso que ele Tá bom? Isso, vem Isso, vem Mais um degrau Mais um degrau Se encontrar um urso grita, hein Não, tá legal Ó, fica aí Não sai daí não, tá? Eu, se qualquer coisinha Eu vou sair correndo Galera, chegamos Chegamos Me presta aqui Leva o celular Porque eu vou mostrar Tudo pra vocês Gente, deixa a like Pra gente descobrir Fica aí em cima, meu rosto Tá bom Galera, vou mostrar pra vocês O que tem aqui dentro Galera Nossa Luca O que que é isso? Já estamos aqui dentro Galera E olha esse chão aqui Como é que tem Muitas coisas É um pouco sujo Acho que bastante sujo E vou mostrar pra vocês O que nós encontramos Aqui dentro Olha isso, galera Tem muita coisa do Face O que que é isso? Acabamos de entrar, mãe Rocha Você vai ficar fechando Essa porta aí Eu não quero ficar trancada aqui, não Calma aí que eu tô mostrando as coisas Tem muita coisa estranha aqui Olha isso, galera Olha o que nós Acabamos de encontrar Muitas máscaras dos faces Lucas O que que é isso, Lucas? O que que tá acontecendo aqui, Lucas? Tem a roupa aqui Do mini face, Lucas Olha isso daqui A roupa do mini face O que que foi, Lucas? Estalinho Tem um estalinho aqui no chão Nossa, Lucas encontrou estalinho Será que... Esse estalinho é de quem? Acho que é do mini face Exatamente, Lucas A roupa do mini face tá aqui Tem estalinho no chão Isso aqui só pode ser coisa do... Não, Lucas Como é que você vai usar uma coisa Que não é sua? Olha só, gente A máscara do face Está aqui guardada Que lugar é esse? O que será isso tudo Que tá acontecendo aqui? Lucas, você vai usar o estalinho? Conseguiu abrir? Ah, eu não posso abrir Eu não sei se eu vou usar Então, deixa eu abrir pra você Vai, vamos usar o estalinho do mini face Calma aí, tem uma outra caixa aqui também, gente Olha só, são duas caixas de estalinho Eu não estou as meninas Eu não estou as meninas Isso aí, vamos dizer que nós estamos aqui Sendo atacados Cadê, cadê? Achou o estalinho? Vai, Lucas Estala Vai! Ah, socorro, mamãe rocha Sinta aí Tem um estalando aqui Ai Tem muita coisa aqui Ai Lucas, será que... Mamãe rocha Tivemos um ataque de estalinhos aqui Não, não Fica aí Fica aí Não desce Não desce Fica aí Fica aí Está tudo sob o controle Lucas, essa mãe acreditou Que está sendo atacada aqui Para os estalos Lucas Você vai gastar todos os estalinhos Do mini face? Ele vai procurar Não vai ter mais nenhum Para brincar Esse é o último Galera, vamos ver agora as coisas Que tem aqui dentro Agora faz tudo sentido O que faz sentido, Lucas? Lá no nosso caso não tem um microfone Exatamente, tem um microfone instalado lá A gente não sabe o que é, né? Eu sei agora Ô, Lucas Tive uma ideia Esse rádio não deve estar aqui por acaso Alguém deve ter um outro rádio Para poder conversar, Lucas Isso Vê quem é que está falando aí Fala Alô? Quem é? Eu sou Face Quem está falando aí? Lucas, é o Face Ele está do outro lado da linha, Lucas Ô, Lucas Finge que você Finge que você é o Blue Vai, finge que você é o Blue Eu sou o Mini Blue Isso, Lucas Boa, Mini Blue Sim, Mini Blue Você está cuidando direito Do nosso esconderijo Na casa da família Rocha Sim Muito bem Então não saia daí Porque daqui a pouquinho Nós vamos nos reunir No nosso esconderijo Para invadir a casa Da família Rocha Mas isso não é muita maldade? Tá Claro que não Nós fazemos isso Todos os dias Agora eu tenho que desligar Tchau Nossa, Lucas Você ligou para o Face E ele pensou ter um Mini Face Ô, Lucas Agora tudo faz sentido, Lucas Aqui é o esconderijo dos faces Na nossa casa, filho Eu já sei O que é isso aí? Isso aqui é para o Mini Blue Brincar de andar na prancha Ah, andar na prancha? Não, Lucas O assunto aqui é sério O que é isso? Ô, menino Ô, ô, ô Eu estou ouvindo gritos O que está acontecendo? Não, não Está tudo tranquilo Olha que eu encontrei Um rádio aqui E esse rádio aqui Fala direto com o Face Nós já falamos com ele E descobrimos que aqui É um esconderijo deles Na nossa casa E eles estão querendo Invadir nossa casa hoje Eu sei eu ligar para ele Fingindo que é pink Eu acho que não, mãe Rocha Deixa eu continuar mostrando As coisas que tem aqui dentro Vamos ver o que mais tem aqui Olha, tem muita máscara Ué Uma máscara numa bola? Uma bola de futebol Deve ser do Mini Face, Lucas Que isso? O que você está mexendo aí, Lucas? Tem um tipo de aranha Uma aranha Mas é uma aranha de brinquedo, Lucas Lucas, isso aqui deve ser coisas Dos Mini Face Lucas, tem mais uma roupa ali Do Mini Blue Olha, Lucas O rato, galera Tem um rato ali, gente O que é isso? Ah, é de brinquedo? Vamos chutar, mãe Ah, vamos jogar em cima delas isso Vem, vem para cá Vem Segura aí, vem Tá, deixa eu segurar a bola Vai, vai Aí, ó Ela está distraída Ela está distraída Segura aí Vai, vai, vai Vai, vai Muito bem O rato O rato Cuidado Sai correndo, o rato Deu certo, Lucas Ela se assustou com o rato Lucas, eu nunca vi Tanta máscara do Face Reunidas Lucas O que? Tem uma máscara diferente aqui Olha isso aqui, Lucas Eu nunca vi Essa máscara Será que é a máscara de algum vilão? Novo Que não apareceu ainda? Lucas Eu estou começando a ficar preocupado Lucas O que? O que que é Aquilo ali? O que? O que que eu estou vendo ali, Lucas? O que, mãe? Ali em cima daquela Bomba preta ali, olha É uma cobra? Sim, filho Ali embaixo, Lucas Ali, Lucas É uma cobra É uma cobra Não sei o que Não, não, calma, calma Acho que é de mentira Eu acho que é de mentira, Lucas Vamos trolar de novo, sua mãe Isso aqui só pode ser do meu Face, gente É de brinquedo Olha Lucas Vamos jogar Joga a cobra nelas também Para ver se elas vão ficar com medo Mamãe rocha, mamãe rocha Tem uma novidade para te encontrar Mamãe rocha, mamãe rocha Cuidado, Lucas Caiu Cuidado, Lucas Isso aqui é uma armadilha Dos faces Nós encontramos algo incrível aqui Muito legal Isso Vai, vai, vai subindo É a comida, é comida isso Dá para ela, dá para ela Abre a mão, abre a mão E bota a mão dela, vai Vai Cuidado aí, você é uma cobra Nós trolamos Eu vou para dentro de novo Jogar para fora Isso Vamos, galera, olha só Vou pegar aqui Tem mais algumas coisas aqui Essas aqui são as roupas Dos faces Mas essa roupa aqui parece Parece que está grande Você está gostando de ficar aqui, Lucas? Olha, essa aqui é roupa do face roxo Mas é do pai Ah, eu quero saber Eu não quero mais ficar aqui Você já vai embora Lucas, você não vai deixar sozinho aqui, Lucas? Não, o Lucas quer ir embora, gente Tá bom, Lucas, eu vou te ajudar Vai, Lucas, vai subindo Meu filho, vem Ele quer ir embora Eu vou te ajudar, vem Vai Vai isso, vai subindo Vai Isso, mais um, mais um Boa, Lucas Tem luvas Luvas do face Gente Tem várias coisas do face aqui Mais uma máscara aqui do face Tem aqui, ó A máscara do face green Esse aqui é o do face blue E esse daqui é do face yellow, galera Bom, galera Descobrimos esconder-los nos faces É aqui que eles se escondem Eles devem se reunir aqui Antes de invadir a nossa casa, galera Mas, na verdade, isso aqui É uma coisa de piscina Tá vendo? Tem uma bomba ali Um filtro de piscina E eles descobriram Essa casinha aqui de bomba E eles estão alojados aqui, galera Gente, eu vou deixar tudo aqui Fica um pouquinho bagunçado É claro que eles vão perceber Que algo aconteceu Mas eles vão pensar Que é o mini face Gente, eu vou deixar essa roupa aqui também Eu vou subir Eu vou sair dessa passagem secreta Vamos lá, galera Gente, tô voltando Tô voltando Calma aí O que vocês estão fazendo? Ei A escada Não, eu não tenho que Calma aí Não, Lucas Não fecha não, Lucas Eu não quero ficar aqui, não Lucas Não, você está metronado Não Mini Dark O filho do Dark fazendo aqui Essa hora Meu pai foi no mercado Aí ele falou pra eu passar um pouco aqui Vamos ter que adotar O filho do Dark Nossa, Thiago Tem um cocô de passarinho aqui Será que entrou passarinho aqui na casa? Não Olha isso aqui Tem como voar passarinho aqui Que estranho Aqui, eu tô olhando a foto do Lucas Olha, relembrando aqui o clipe dele Ué Ué O que é? O que é na porta Mas Não deve ser essa hora Não está na hora das crianças rodadas da escola Não, vamos ver quem é Será que aconteceu? O que é isso? Mini Dark O filho do Dark fazendo aqui Essa hora O que você quer, Mini Dark? Meu pai foi no mercado Mas ele falou que eu não podia ir Porque eu ia comer todo no mercado O que é isso? Bom, isso realmente Se você fosse no mercado, tudo bem Mas O que nós da família Rocha tem a ver com isso? Aí ele falou pra eu passar um pouco aqui Ah, tô entendendo qual é do Dark O Dark Ele quer que o filho dele fique aqui na nossa casa Enquanto ele vai no mercado fazer compra E colocou o Mini Dark pra cá Pra comer a nossa comida, Thiago Pra dar prejuízo pra família Rocha Você não acha? Então o seu pai mandou você aqui Pra gente cuidar de você, é isso? Aham, mas ele falou uma coisa Que coisa? Vocês têm que cuidar muito bem de mim E aí, Thiago? Cuidar bem Isso é uma especialidade da família Rocha É verdade A gente cuida muito bem de Lucas De Manu Da vovó Li E de todo mundo aqui Ele fez o que, Thiago? Ele colocou no sofá Nesse sofá aqui não pode pular Não, nem eu posso pular Nem você pode pular Pois é Porque você não pode pular Que isso? Pera aí Eu vou fazer igual eu faço com o Lucas e Manuela Pera aí Mini Dark Um Dois Três Parou, parou, parou Parou Que isso, gente? Vem cá, Mini Dark Vem aqui Olha só Infelizmente, desse jeito Você não vai poder ficar aqui em casa não Pode ir embora Pode Pode ir embora Não vai ficar Na casa das pessoas Quando você for na casa das pessoas Você não pode fazer bagunça Você tem que ser educado O seu pai te deu educação, não? Ele falou que não precisa Olha, Thiago Não precisa ter educação? Precisamos ter educação Tudo quanto é lugar Ô, filho do Dark Ô, Thiago Vem aqui que eu quero falar com você Mini Dark, fica aí, hein? Fica aí que eu tô de olho em você Esse Mini Dark Ele é muito mal educado Mas ao mesmo tempo Que a gente não pode Botar ele pra fora Porque já tá ficando escuro E como é que ele vai embora Eu não vou ficar sozinho Não dá A gente vai ter que cuidar dele A gente vai ter que cuidar dele Vamos ter que adotar O filho do Dark Vamos ter que adotar Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo Ele tá vindo E aí, e aí Filho do Dark Mini Dark Vai ser um prazer Receber você aqui na nossa casa Cuidar de você no dia de hoje Muito bem Você gostou de fazer algo especial? Aqui tem piscina Piscina? Sim, aqui tem piscina Ah, é piscina O que é isso? Calma aí Como é que ele sabe? Não, rapaz, calma aí Calma, calma Não, não, não Pare Caramba Segurei Nossa Salvei Salvei Essa piscina tá muito gelada O filho do Dark Mini Dark Não, não, não Não, não Não, não Não pode entrar Não pode entrar nessa piscina Porque eu tenho que fazer a limpeza da piscina Tratar a água Você não pode mergulhar assim, entendeu? Não, não Não, não Nossa Nossa O meu ojo não vai dar não Olha Ele vai pra lá Ele vai pra cá Dá muita canseira Nossa, é verdade Ainda bem que ele nem estragou a minha roupa Que tá aqui estendida no varal, hein, Thiago Mini Dark Você não pode pular na piscina Tá frio Tá ficando de noite Não pode Vamos entrar Você pode ficar resfriado, cara Não tem nada Vamos, vamos, vamos Vamos achar o que a gente vai fazer pra cuidar dele É uma espécie Que isso? Esse tábate é do Lucas Ele ficou triste Não tem alguma coisa pra distrair ele Olha, Mini Dark Não está na hora de tábate Aqui tem hora e rega pra ficar tábate Peraí É verdade, Mini Dark Pode abrir a geladeira Vou deixar você abrir a geladeira E escolher o que você quiser comer Vai lá Só coisas boas, hein Só coisas gostosas, hein O que ele tá fazendo? Você que pegou uma coisa gostosa O que ele tá mexendo? O que ele tá acontecendo? O, 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 o Mini Dark? O que é isso, Mini Dark? Porque ele pegou, Thiago Você tá deixando cair tudo no chão Ele só pegou Você tá fazendo bagunça Ele só pegou doce Não, você precisa de umas regras de conduta Pra sua alimentação Não, 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 não Devolve isso pra aqui, mamãe Rocha Agora é com você Vai lá dar um papo com a mamãe Rocha Calma aí, olha só Eu vou deixar você então comer pelo menos um docinho Toma esse daqui Porque é da cor que você gosta Coma ele Muito bem Agora, Mini Dark Já que você comeu doce Tá na hora de comer frutas Porque, olha só Fruta é saudável E você precisa Você conhece todas as frutas? Você conhece? Você come fruta em casa? Eu acho que é meu nome Então tá bom Vou perguntar Mini Dark Que fruta é essa aqui, ó? Bonita, pesada Eu não sei É uma alface Alface? Não Isso aqui é uma banana Banana Primeiro ele falou alface Depois banana Isso aqui é uma alface Banana Galera Nossa, eu acho que o Dark tá Vamos ver então Não esquece aqui Eu acho que ele se confundiu Porque é amarelinho A banana também é amarela, né? Não, eu não sei Eu esqueci Agora é a melancia O que melancia é outra coisa Tudo bem É um pouco parecido Só que isso aí é menor Vamos ver E essa daqui? O que é isso daqui? Ah, a gente não sabe Ah, isso aqui é uma fruta Muito fácil, né? Pêssego Pêssego Mas isso aqui não tem nada a ver com pêssego Pêssego Ó, vou dar uma dica Na história da Branca de Neve Ela come essa maçã E ela dorme Ela come banana Eu falei a palavra e ele não... Isso daqui é uma maçã Nossa Essa fruta aqui se chama melão Melão da redinha Agora essa daqui, ó Você conhece essa fruta daqui? Ela é muito gostosa e saborosa Todo mundo sabe Ah, então vai Você vai saber Fala pra gente Qual é? Tomate Tomate? Ai, não é possível, Thiago Isso aqui é manga Manga Que é muito bom Essa daqui Essa todo mundo sabe, gente Essa aqui é muito popular Abacate Abacate? Nossa, não tem nada a ver com abacate Eu acho que ia se confundir De repente ele vai acertar agora, ó Esse daqui, o que é? Tá muito bem Cheira, cheira pra você ver Uva Uva? Não é possível Isso aqui é um abacate Um mini abacate Isso daqui é uma banana Ou mini dark Isso aqui tá muito, muito em fruta Mas olha Isso aqui é uma manga Comer fruta é muito bom e saudável Então olha Coma a manga Vai, vai comer a manga Isso Agora come a maçã, Toma Não, eu quero comer toda hora Dada, come a maçã também E come melão Vai Abre a boca Abre a boca Come melão Isso Bem-vindo, mini dark Come frutas Ai, que um tédio Já sei Família Rocha Você não tem nada legal pra fazer E também radical pra fazer? Algo legal e radical pra fazer? Tem, tem, tem Lavar a louça Lavar a louça não é legal Mas é radical O que você acha? Não, não, não Eu só não vou fazer isso Porque nós adotamos ele hoje Acabamos de adotar ele A gente tem que fazer coisas legais Pra ele ficar bem feliz O que você acha De andar de bicicleta lá fora? Mas eu não sei andar de bicicleta Você não sabe de bicicleta? É uma boa hora pra aprender agora Meu pai fica me empurrando Não, não, não Mini dark Nós, a família Rocha Eu, a família Rocha Vamos levar você agora pra andar de bicicleta Ele vai aprendendo a andar de bicicleta Vamos lá? Será que ele vai conseguir? Se ele não conseguir, o que que te faz? Não sei Tentar pelo menos Vamos lá Vamos lá então E já estamos aqui com o mini dark E nós vamos ensinar ele a andar de bicicleta Dark, você tá preparado? Estou Então vamos lá, olha só O segredo é Eu já sei, eu já sei A gente bota a mão aqui Ih, tá tudo errado, minha mãe Rocha E pedala assim Não, não Mini dark, não Olha só Sem colocar a mão aqui A outra mão aqui E isso peta assim O seu pai não sabe de nada Isso sim Por isso que você nunca aprendeu a andar de bicicleta Aí você tem que pedalar E o segredo é ter equilíbrio Equilíbrio Mas eu acho que algumas pedaladas Você vai aprender Que você é um menino muito esperto Vamos lá Eu vou segurar você, tá bom? Vamos lá Um, dois, três E já Vai, pedala Cuidado, hein, Thiago Cuidado Nossa Calma, calma Puxa, é liso Ele não tem equilíbrio nenhum Ele não consegue Cuidado, você vai cair Vai, vai Nossa, meu Deus De confusão É muito difícil Esse sinal O mini dark Cuidado Nossa, o mini dark Caiu Vai cair Caiu Caiu, Thiago Você caiu e ele não, Thiago Eu que caí Vai, vai, vai Mais uma tentativa A gente vai conseguir Vamos lá, gente Vamos lá Tentativa número dois Vai, vai Equilíbrio Isso Vai, você consegue Vai, vai Vai, pedala Pedala Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra lá Isso Vai, você consegue Vai, vai Vai, vai Vai Ele conseguiu, Thiago Conseguiu Uhul Ele vai cair, Thiago Pega ele Pega ele Volta aqui Isso Equilíbrio Pedala Agora freia Freia Tem que frear Tem que aprender a frear Muito bem Muito bem Mini dark Você foi muito bem Foi ótimo Eu fiquei cansada O Thiago Eu tô achando Que você tá precisando Fazer uma academia Tá muito cansada Uma simples bicicletinha Ensinando o mini dark Não ficou cansado assim? Verdade Cuidado, você tá acabando de aprender Você não pode fazer manobras de radicais É verdade Anda pra frente, Camarão Vamos, então Mas eu acho que a gente pode voltar, né Eu acho que sim Porque esse Thiago É filho dos outros, né Sabe como é que é, né Tá ficando de noite, né É verdade Vai lá atrás dele Vai lá atrás dele Volta aqui Ai, foi muito legal Brincar de bicicleta Não, nada de novo Tá na hora de subir Não, não, não Não, chega Chega Minidark, chega Você já pedalou muito já hoje Não pode pedalar muito Foi seu primeiro dia, né Vai ter outros dias, não é isso? Opa, que isso? Que isso? Ele tá com a perna cansada, né Ele pedalou muito, né Ainda quer pedalar mais Isso, vamos entrar Vai ser bom que você gostou, Minidark Você sabe que eu também tô começando a gostar de você Mas Minidark Que golfe? Senta aqui Levanta o pé, por favor O que que tá acontecendo? Levanta o pé Levanta o pé, Thiago, por favor O pé tá aqui Levanta o pé O outro tá aqui Tá passando uma... Nossa Tem algum problema É tão ruim A pior sujeira do mundo Todos eles chamam isso Nossa, ele falou que a pior sujeira do mundo tá com ele Nossa, Thiago? Banho Só banho É só banho pra resolver O meu pai falou que eu tenho que tomar de 10 anos em 10 anos Que louço? Banho de 10 em 10 anos? Claro que não Aqui vai estar com a família Rocha todo dia Isso Olha só Thiago Essa sábado, né Ah, tá Até parece Tem que tomar banho todo dia Ô, mamãe Rocha Você vai dar banho ali em cima ou aqui embaixo? Aqui Tem um banheiro aqui embaixo É isso Tem que tomar banho suja lá em cima É verdade Já tô logo aqui Já vai ser mais rápido Se prepare Não vai brigar, não Vem, vem Não, não Você vai ficar cheirosinho Você vai ficar muito cheirosinho Pode entrar aqui Vem, Dark Vem, Mini Dark Aqui, ó Entra aqui, ó Vem Se prepare para o meio da sua vida Vai, vai lá Isso aí Vamos, Mini Dark Abre outra porta Você gosta de água, né Muito bem Você gosta de água, Mini Dark? Vai lá, Mini Rocha Abre aí A água bem boa Para o filho do Dark Cadê? Tem água, hein? Tem água Opa Que isso? Que isso? Não, não Segura, mano Segura, segura Você não pode fugir Você não vai Você tem que tomar banho Vou dar um banho Isso, dá um banhozinho nele Uma hora depois Ei, tem alguém aí? Vocês estão demorando muito Já acabou o banho Podem sair Ai, tá saindo Tá saindo, gente Que que é isso? Eu vou te falar, hein E aí, deu certo? Esse Mini Dark acabou com todo o meu shampoo Ele tinha muito cabelo É sério? Sério Aqui embaixo, aqui, ó Tem muito cabelo Caramba Vamos lá, sério Descobri meu rosto Eu não... Você viu o rosto dele? Descobri E ele é bonito? É melhor de máscara É melhor de máscara? É melhor de máscara Nossa Olha só Olha só Já que você andou de bicicleta Você se comportou Ainda comeu fruta Eu tenho uma sobremesa Que você sempre quis Desde o início E você quer... Caramba! Maravilha! Parabéns! Eu também quero Tô brincando É pra ele mesmo Nossa O que que é isso? Que você ganhou, Mini Dark? Chocolate, ué Chocolate, ué Que der bueno Gente! Oi? Tô vindo Meu peixe chegou Tá na hora de você ir embora? Então melhor você ir Então melhor você ir Não deixa ele ir embora Chega, né? Tchau, tchau Mini Dark Eu vou ter vontade de você Por um dia mais Já deu, né? Já deu, chega Tchau Tchau, tchau Até a próxima Tchau Até O que que foi? Ufa Terminamos, né? Voltamos Fala, galera Seja bem-vindo A mais um vídeo canal Família Rocha Eu sou o Lucas E eu sou a Mãe Rocha E eu sou o Papai Rocha E eu estou aqui Na produção desse vídeo De hoje, incrível E não tem somente nós Tem mais outros youtubers Bem famosos aqui E são eles Fala, galera Esse que é o Muçulmano O Muçulmano tá aqui Tá tentando imitar Tá tentando imitar O Brancoala E aí, galera Eu sou o Panda É o Panda? Não Não é o Panda, não É o Coala É o Coala O Brancoala E quem é que tá aqui? Bota a mãozinha pra frente Bota a mãozinha pra frente Bota a mãozinha pra frente Bota a mãozinha, galera Eu sou a Belinha É a Belinha Que tá na área E aqui nós temos O Natan Por aí Hoje eu vou passar 24 horas Em um botinho E nós temos ele O Mr.Best O rei do youtuber O meu nome é Mr.Best E hoje eu vou ficar 50 horas No caixão O pequeno caixão Nossa Ele ficou 50 horas Tudo bem Mas hoje nós não vamos ficar 50 horas aqui Mas nós temos um desafio com a família Rocha E não pode escolher o youtuber errado Eu vou escolher todos Vai escolher todos Nós gostamos de todos aqui Então olha só Vocês vão ganhar uma bolinha Segura aqui a bolinha E vocês vão ter que derrubar o youtuber O youtuber que você derrubar vai ter um desafio pra vocês cumprirem Oi Pode entrar no copo sim Ou derrubar ou entrar Mas tem que derrubar o copo E não empurrar não E empurrar E empurrar E empurrar E empurrar E empurrar Já Quem escolheu o par? Eu não sei Eu escolhi Então eu escolhi par Então a mamãe Rocha vai começar Então ela vai ter que derrubar um copo E cumprir o desafio Mamãe Rocha Você está preparada? Preparadíssima Com certeza para esse desafio? Preparadíssima Então vamos lá então Mamãe Rocha Escolha um e derruba Cuidado pra não escolher o errado Eu vou escolher então Brancoala Eu sou o Brancoala Eu sou o cara normal Vamos lá Tem certeza? Você está pronta para esse desafio? Estou prontíssima Vai ter que cumprir Então vamos lá Atenção Tem que derrubar Vai Vamos ver se está com a mira boa Derrubou Muito bem Brancoala foi derrubado A mamãe Rocha escolheu o youtuber Vamos ver o que nós temos aí de desafio O que o Brancoala prontou pra mim dessa vez O que ele preparou pra gente? Pra você, né? É Mas eu não consegui, né? Vocês me ajudam A família toda pode participar É verdade Família unida E aí? Oi família Rocha O Brancoala desafia vocês A fazer o desafio da garrafa Eu uso esse desafio Esse é legal Esse também gosta Nossa Eu não sei fazer esse desafio Então vamos lá pra sala Que lá vai ser o desafio Mamãe Rocha Mamãe Rocha Aqui está a sua garrafa Você beberá Não, não é pra beber água não Água está certinha Não pode Água está certinha Tá conta Tá conta Tá conta pra fazer o desafio Não pode esvaziar Não, só depois Quando acabar o desafio Olha só Tem que jogar a garrafa pro alto Ela tem que virar E cair no chão em pé Tem que jogar a garrafa pro alto Ela vai virar E tem que cair em pé Isso aí mamãe Rocha Vamos lá Pro alto Isso Ela sabe Ela sabe Como é que é Vamos Vamos Isso Cuidado Calma aí Não é tão alto Assim não Mamãe Rocha Não é tão alto Assim não Lucas Explica pra ela Como é que é Vai Lucas É assim É mais fácil De ela cair em pé Olha Lucas Já cumpriu O desafio Mamãe Rocha Lucas já cumpriu Eu só tava buscando Mas já fez Já fez Agora é Verda mamãe Rocha Vamos ver se ela vai conseguir Não é tão difícil Mamãe Rocha Tem que ter Pouco de abrigo Que isso O que que é isso O que que está acontecendo Não é possível Vai Lucas Ó Não conseguiu Boa Muito bem Mamãe Rocha Cumpriu o desafio E vamos pra próxima Quem acredita Sempre alcança Lucas Rocha Agora você vai ter Que derrubar Um youtuber Que isso Nossa A Belinha Foi reparar Aqui no chão Derrubou Conseguiu Vamos ver Estou ansioso Para saber O que a Belinha Vai propor Para a família Rocha Belinha Desafia Vocês A Fazer Uma dança No TikTok Uma dança No TikTok Então vamos lá Primeiro vai ser Lucas Que é o desafiado Lucas Você vai ter que fazer Uma dança Muito bem De novo Cabeça Pra frente Pra frente Hombrinho Cabeça Viu 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 Nossa Calma Rocha Você sabe fazer TikTok Faz uma dancinha Rapidinha Pra nós Vai Então Mexe Vem dançando Com as amigas E mexe Chegar E quebrar De ladinho E mexe Que eu quero ver Você mexer Você mexer Muito bem Agora a gente quer A sua Agora é minha vez Agora é a vez da mamãe rocha Vai ter que derrubar Um youtuber Já foi brancoala Brancoala já foi Mas deixa o copinho Enfeitando Isso Muito bem Já foi Isabela Já foi o brancoala Agora a mamãe rocha Quem será que ela vai derrubar Sem querer Querendo Escolhi Você Nossa Tadinho Do muçulmano Onde ele veio parar Ah gente Vamos colocar o muçulmano Aqui de volta E você Vai ter que ir Ver qual o desafio Qual o desafio O desafio voou Está na mão do Lucas Olha Fala pessoal E aí Qual o desafio Não come o desafio Não Lucas Ele vai comer o desafio E a gente não vai saber O que é E aí O muçulmano Desafia vocês A fazer uma batalha Uma batalha de que? Batalha de que? De rap? Batalha de youtuber Batalha de rap Batalha de youtubers Mamãe rocha Versus o Lucas rocha Lucas rocha Eu vou falar com você Antes de você vencer Você era bebê Batalha de youtuber Batalha com a mamãe rocha E o Lucas O melhor do youtube Lucas rocha Eu vou falar pra você Eu quero ver você Fazer o dever Se não fazer o dever Você vai Você vai? O que? Você vai Você vai Você vai Sua nota baixar E se sua nota baixar Você não vai ganhar O que eu vou ganhar? Você só perdeu Olha pra trás e vem pra mim Toma Toma Mas você não olhou pro lado Quando sabe Só a rua Então você Vai ter que ser A perdedora Dessa batalha Você não sabe Que tá se metendo É com o cajote Se liga Então Você Eu vou te mandar um pão No vídeo Você quer 10 reais Eu te dou Porque Você tá me lembrando Assim Tão ruim Não ganha Nenhum Zinho Toma Lucas rocha Eu vou falar pra você Se você quiser me dar um pão Até que eu vou comer Mas pra tudo Ficar muito mais legal Quem decide Quem vai ganhar Essa batalha É a galera Do canal Lucas rocha Agora é a sua vez Escolha um Youtuber Mr. Beast Muito bem Pode pegar Pode pegar E pega pra saber Qual é o desafio Do Mr. Beast Levanta ele Que ele caiu O que será Qual será Agora o desafio Que o Lucas Vai ter que cumprir Mr. Beast Cuidado Mr. Beast Desafia vocês A fazer Uma Bice Pix Um Pix Um Pix De Mil reais Para um membro Da família Mil reais Eu quero Eu quero Não é você Que vai fazer o Pix Você que vai fazer o Pix Você que vai fazer o Pix Peraí Vamos ver aqui Tem mais coisa Está inventando Ele não faz o desafio De dinheiro Do papai Dando para Lucas É verdade Esse bilhete É verdade Então galera Então galera Esse desafio Que não era para mim Mas sobrou para mim Eu vou ter que fazer um Pix Aqui Para a mamãe rocha Porque A mamãe rocha Vai dividir com você Pode ser Então tá bom Mil reais Para a mamãe rocha E vai ficar 500 Para cada um Olha a mamãe rocha É para dividir com o Lucas Certo Certo 500 Que será que pode jogar Comprar no Roblox Pix Feito Transferência concluída Uau Chegou aqui agora Yes Vou comprar arroz e feijão Acho que vai acabar aí mesmo E faltou o último Aqui O Natan por aí Esse eu vou deixar Para o Lucas Lucas Você está autorizado A derrubar o Natan por aí E cumprir o desafio Muito bem O Natan por aí Foi derrubado E o desafio Lucas Cadê a cara do Natan por aí Oh meu Deus Me derrubaram Ele não gostou muito não Cadê o desafio Vamos ver Lucas Se você vai conseguir Cumprir esse desafio O Natan só faz desafio estranho É cuidado É um desafio difícil Deve ser Natan desafia vocês A dar um mortal para trás Eu vou fazer Um mortal para trás Nossa O Natan por aí Faz isso com facilidade Lucas E só consegui Vem para o sofá Que eu já faço Então vamos lá Nossa Natan Por que você fez esse desafio Porque o coração de mãe Fica assim já Cuidado hein Tá Vamos agora tentar O Lucas vai dar um mortal Para trás Quem é isso? Deus Deus Vai 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 Eu acho que é mais baixo A gente tem que pegar tudo Não Agarra Agarra Nossa O Lucas está bom nisso Vamos Você tem que dar um mortal Para trás Chega para cá Vai Dá um mortal para trás Eu ouvi você Agora você vai conseguir Vou dar uma ajudinha no Lucas Vem cá Claro Vou tentar mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vai Ou quase Por pouco gente Por pouco Agora posso ajudar? É Agora Agora eu vou ajudar O Lucas vai conseguir Então é um mortal para trás Está preparado? Cuidado com isso aqui É muito difícil Atenção Olha o Lucas Muito bem Eu consegui Vou morrar para trás A pessoa tem que dar um pra frente Na frente? É uma cobalhota Cuidado Na frente é assim A gente vai ajudar Olha Olha Uou Uou Desafio feito E finalizado Finalizado com sucesso Uou É isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Se não é inscrito no canal Se inscreva Um super beijo E até o próximo vídeo Até Fala galera Sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui do canal Da família Rocha É o seguinte gente Hoje nós vamos sair À noite Pelo condomínio Para procurar um certo Face Você sabe O Dark O Dark Para quem acompanha nossos vídeos Sabe que ele veio aqui na nossa casa E ele fez uma bagunça Não foi filho? Até no seu quarto Foi tudo bagunçado Então a gente vai sair O quarto da minha mãe já estava Já estava bagunçado Porque bagunçou A gente vai sair agora pelo condomínio Porque eu fiquei sabendo Que ele está por aqui E Lucas A gente só não sabe O lugar E é o seguinte galera Todos os faces já apareceram na nossa casa Mas esse face Dark Ele apareceu E ele fez a maior bagunça E ele é muito estranho A gente ainda não entendeu O que ele quer Eu acho que ele quer Ele quer pegar o nosso canal E o canal dos irmãos Rocha Será Lucas? Porque ele também apareceu no canal dos irmãos Rocha O canal dele está começando a ficar bom E o nosso é bom Vai que ele quer pegar E juntar os dois em um E ter vários inscritos É filho, não sei Eu só sei que está muito escuro aqui Está muito estranho Mas nós vamos procurar esse Dark E a gente vai encontrar galera A nossa casa está lá atrás Olha lá Está lá atrás Está tudo aceso E a gente vai começar a andar pelo condomínio A busca do Dark A busca do Dark Eu acho melhor a gente ir para lá Está vendo? Está bem escuro Porque se o Dark Está entrando na nossa casa Provavelmente Ele pode estar por aqui Porque aqui Olha É a nossa casa Está vendo? E aí Lucas Ele pode estar por aqui O que você acha de você ir lá no fundo ver? Não Aqui tem cobra Não filha Mas você está de sapato fechado Eu estou de chinelo de dedo Meu pé está de fora Está com medo Né Lucas? Está com medinho Né? Então tá bom Não vamos para lá não Mas olha só Vamos pedir ajuda então Ao pessoal aqui do canal Para ver se eles conseguem enxergar alguma coisa Você está vendo alguma coisa Lucas? Eu não Eu tenho uma visão muito boa Porque sabe o que? Eu tenho poderes Não está vendo nada Eu consegui ver Eu vou ter o meu poder de claro E não tem nada Não tem nada aqui então Olha gente Eu dei um zoom aqui E realmente né O Lucas falou que eu usou o poder dele de claro né Podia fazer esse poder também Para arrumar a casa para mim né De vez em quando né Aí não tem esse poder Então vamos fazer o seguinte Vamos descer aqui filho Porque eu lembro que teve uma vez Que a gente encontrou com eles na pracinha amarela Lembra? Estava ele e o mini Dark Mas eu não fui lá Você não foi? Você foi sim filho Ah verdade Você ficou em casa com seu pai Então olha só A gente vai descer agora aqui Ele gosta muito de jogar Fifa né Lucas? Será que o pessoal que está assistindo aqui sabe jogar Fifa? Gosta de jogar Fifa? Eu acho que sim Então galera Se vocês gostam de jogar videogame Roblox PKXD Deixem nos comentários E também se inscrevam no nosso canal Família Rocha Games Porque a gente de vez em quando bota vídeo lá né filho? Aham Lucas O que? Não é que não Só queria saber se você está me ouvindo Oh Mãe Oi Mãe Você viu alguma coisa filho? Vi O que? O que que eu vi? Não é nem você sabe que você viu Ah eu vi sobre o que? O que? Também estou lá Lucas o Face O Face filho O Face é o Red Não está não Olha lá filho O Face está ali Está abaixado Ele está abaixado filho Eu tenho certeza Vamos falar com ele Isso aí é um negócio Não filho É um Face Ele está disfarçado filho É um bobeiro Fala com ele Face Face Tem certeza? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah meu pé Machuquei meu pé Lucas Realmente não é o Face Ai Mas está igualzinho Lucas Vamos ver aqui ó Nessa árvore aqui Vamos se esconder aqui ó Para a gente ver alguma coisa Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui Está vendo alguma coisa? Olha só um lobo ali Um lobo? Um lobo ali Você está doida menina Que não tem lobo não Quero pegar a mamãe rosa Nossa Estou fora então Vou voltar para lá Olha A gente já viu Lá do lado da nossa casa Não tinha nada Vimos aqui ó Na frente da nossa casa Também não tem nada Não sei se é lobo doido Que o Lucas está inventando aí Que eu tenho certeza né Lucas Então olha A gente vai voltar para lá O que você acha? Lucas Para lá tem uma pracinha Tem a praça do skate Lembra que a gente já encontrou alguns faces ali? A gente já Nunca não me lembrou A mamãe rosa Eu já encontrei a vandinha Vandinha e o Dark Então vamos lá então O Dark já foi lá Então vamos lá ver Vamos lá ver Realmente gente O Dark já foi na praça do skate A gente já viu ele lá Se o Dark já foi na praça do skate Isso quer dizer Que a gente tem uma chance Pelo menos De encontrar o Dark lá Lucas Se você encontrar o Dark Na praça do skate Lucas Você teria coragem De falar com ele? Teria E já sei Eu vou ativar o modo coragem Ativei Em modo Também Força Ativei Em modo Todos os poderes Ativei Em modo também De luta Pronto Nossa Muitos modos Eu tive uma ideia Lucas O que? Na nossa casa Tem muitos talismos O que você acha De a gente colocar Esses talismos no bolso E se a gente encontrar Alguma coisa A gente joga o estalinho E dá um susto nele Vamos lá pegar A gente vai voltar em casa agora Pra pegar os estalinhos Vê se tá na sala filho Eu acho que eu Deixei na sala Vamos lá Vamos aproveitar Que a gente tá em frente A nossa casa E vamos pegar os estalinhos Que ótima ideia Que eu tive Não é Lucas? Entra aí Vê se tá perto do sofá Achou? Pega então Vamos lá Nossa filho Eu tenho certeza Que agora a gente Vai encontrar esse dark Vamos lá Coloca no seu bolso Tá preparado Tá de exército Deixa eu levar um também Porque se ele aparecer A gente joga os dois Vamos lá É hoje Que a gente encontra Esse dark E dá aquele susto nele Mãe Oi Eu tô com a brisa Eu vou comer fruto nele Pronto Pronto Comi Filha eu acho melhor você comer arroz e feijão Que é muito mais vantajoso Você vai crescer saudável Forte E nem vai ficar doente Não é não? Já sei Sabe o que eu vou comer então? O que? A fruta de não ficar doente Qual é? A fruta de não ficar doente Ah entendi Então vamos filho Vamos continuar na nossa missão De procurar o dark A gente não pode vacilar Olha eu tô vendo aqui as luzes Já do parquinho O dark Não chama não filho Se vai que ele aparece E aí a gente Pega a gente desprevenido né? Aquelas luzes que estão ali São as luzes da pracinha de esquete filho Tá bem iluminado ali Você acha que ele pode estar aqui Lucas? Acho que eu já estou querendo jogar o carinho dele Ai filho calma Senão a gente pode perder o estalinho E não usar Olha ele Correta que fui menino Que susto Será que é um bicho pau mesmo? Não Filho pega ele Isso aí pode ajudar a gente Olha Vem cá Deixa eu ver Deixa eu mostrar para o pessoal Olha essa parte aqui Olha A gente pode catucar o dark Se a gente achar ele Né? Que ideia ótima Então ó Você tá com um E eu tô com outro Olha gente A noite Tá bem nublada Mas não tá frio hoje Tem feito muito frio aqui Isso aí é um bom indício Pode ser que o dark esteja com calor Também queria su... Ai A minha imaginação hoje tá muito boa Tá mesmo O que você imaginou agora Lucas? Eu imaginei que a gente vai encontrar o dark Ali Lucas Você tá vendo o que eu tô vendo? Não acredito Lucas Eu tô vendo algo muito estranho ali Mas tá deitado É o dark? Não Será que é alguém que trabalha aqui no condomínio Que tá tirando uma soneca na hora do trabalho? Não Não, tá de noite Eu acho melhor a gente chegar mais perto Filho Os estalinhos estão preparados? Estão Então vamos lá Chegou o momento Vamos andando devagarinho Aproveitar que a lua se escondeu E tá mais escuro aqui um pouquinho E vamos ver o que que tá acontecendo ali Vamos ver gente Vamos lá Vai andando filho Vai andando Ai gente Deixa eu jogar o lixo aqui ó Porque lixo é na lixeira Calma filho É tudo preto mesmo Tem algo muito estranho ali Olha Tá levantando Se esconde filho Vem Vamos se esconder aqui Gente É o dark É ele Vamos pra aqui Vem pra cá Vem pra cá Lucas Olha É ele mesmo Eu não tô acreditando Filho Calma É o dark Olha isso Não filho Fica aqui Ele subiu Ele subiu aqui Ele subiu a rampa do skate Lucas Será que ele quer brincar De skate? Só que tá tudo muito escuro A gente não consegue mais vê-lo Mãe O que? Onde você tá menino? Aqui é melhor pra ver Ai gente Ele tá procurando alguma coisa Tá procurando Eu acho que a gente Que vai dar a estalinha dele Não filho A gente tem que ficar muito quietinho Vamos ver Ele tá descendo Ele vem pra cá Lucas Se esconde Lucas Se esconde Se esconde Gente Eu vou tentar botar aqui o celular Ele tá aqui Lucas Olha isso Ele tá procurando alguma coisa Eu tenho certeza Ou será que ele tá Levantando a mão pro céu Chamando os outros faces Pra cá também Será que são os pais dos faces? Não sei filho Vamos ficar observando Pra ver o que que tá acontecendo Ele tá descendo Eu acho que ele vai dormir filho Eu acho que ele tá com sono Que estranho Lucas Vai dormir Vai dormir Não filho Não fala alto Deixa baixinho Olha que estranho Ele tá andando Pra um lado e pro outro Ele vai dormir Ele vai Ele deitou Lucas Ele deitou Essa é a nossa hora Vamos dar a volta filho Vamos dar a volta E esperar ele dormir Eu acho que ele tá com frio Ele tá se tapando Vai Lucas Filho Vamos esperar ele roncar Quando ele roncar A gente coloca Tá roncando Tá roncando Tá roncando Coloca uma porção de estalinho Ih Ele levantou o braço Sai daí Sai 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 Eu acho que ele tá ouvindo a gente Filho Coloca os estalinhos Não estala Só coloca Nas costas Nas costas dele Filho Nas costas Agora vamos dar um susto nele Um Dois Três E Dark Acorda Seu dorminhoco Isso é pra você aprender A não mexer mais Com a família rocha Vem Lucas Vamos correr Vem filho Vamos Vamos Corre filho Corre 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 Nossa Face Você tá arrastando Lucas pelo chão Nossa Face Você conseguiu arrastar A Manuela também Face Quero ver você conseguir arrastar A vovó ali Ninguém Um daste Consegue fazer isso Ah Tá muito chato Ai Não tem nada pra fazer Que chato É verdade Hoje tá muito entediante Ai realmente Ai tá chato demais Se bem que O Face podia aparecer É verdade O Face podia aparecer Tudo bem que ele é chato Que ele trola a gente Mas ele é atrapalhado Ele é divertido É verdade É verdade Ai dava um pouquinho de alegria Pra gente aqui né Lucas O que você acha Mano Você acha que o Face Deveria aparecer agora aqui Sim Então vamos chamar ele Ah não Deixa quieto Deixa quieto Fique Sim Eu não aguento mais Eu não aguento mais Toda hora tem que vir pra cá Pra cá Pra família Rocha O que está acontecendo Não acredito galera Eu sabia Lucas Eu sabia Lucas e Malu Vocês gritaram o nome do Face E ele apareceu aqui Eita mamãe Rocha O que está acontecendo Por que A gente está entediado Você não está parecendo muito entediado Vocês estão muito desfalecidos É porque você apareceu Ah sim Eu sou alegre Eu sou divertido Eu sou bonito Corajoso E forte Bom Face Eu acho que você não é esse tudo não Na verdade mãe Acho que não Mas faz falta Faz falta que ele anima né Isso Ele anima Face 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 O que você quer O que você quer que eu faça Eu quero que você fale Bom Face Já que você está aqui né Por contra Contra a minha vontade Apesar de você ser atrapalhada E animar um pouco Eu quero que você anime essas crianças Olha faz alguma coisa com a gente Legal Várias coisas Várias coisas Várias coisas O que eu posso fazer Para deixar vocês mais animados A bagunça Eu posso dançar Sim Não Bagunça Bagunça Não Não pode fazer bagunça Mas eu posso dançar A nova música Duca Eu estou um pouco mais triste Mas eu estou em minha língua Vamos ver Vamos dançar A sua música nova Faz o dia pra frente Faz o dia pro lado Faz o dia pra frente Na pergada do módico Faz o dia pra frente Faz o dia pro lado Faz o dia pra frente Na pergada do módico Sim Agora sim Vocês devem estar muito animados Todos felizes Não estão anados Não? Eu acho que não deu certo Mãe Rocha Eu acho que a Mãe está triste Não é a cabela Ó Está chorando Até a vovó ali Está chorando Então Mãe Rocha Eu não vou seguir mais vocês Eu tenho que fazer mais coisas Pra deixar vocês felizes Também acho Face Porque ó Eles estão contando com você Eu acho que você não deixa ninguém feliz Mas eles querem ficar felizes com você Não Corra Eu tenho a sensação Eu sou o Face É melhor você levantar Levantar Eu tive uma ideia Brilhante Mãe Rocha O que você acha Da gente Imitar alguns objetos Imitar alguns objetos? Eu gosto de um jogo de mim Ih, eu acho legal Muito bem Nós podemos virar Alguns objetos Imitar E imitar algumas coisas Por exemplo Mãe Rocha Você sabe imitar uma galinha? Ah, mas a galinha Não é um objeto não Né, Face? Não é um objeto Mas é muito legal Imitar uma galinha Assim Mas A minha ideia é brilhante Vocês Vão se transformar Num carrinho de mão Carrinho de mão? Vocês já brincaram de carrinho de mão? Eu já E não Fica levando a pessoa Isso É o carrinho de mão de obra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ser assim Ó Não quer as rochas Vem lá Vem daqui em cima Vem cá Isso Mais pra cima Mais pra cima Mais pra cima Vai lá Mais rocha Não, sim Lucas Rocha Isso assim pra cá Isso Agora minha rocha Se prepara Porque o seu filho Lucas Rocha Vai virar um carrinho de mão Lucas Rocha Você está preparado? Estou 1, 2, 3 E já Venha Lucas Rocha Isso Nossa, Face Você está achando o Lucas pelo chão Não Essa brincadeira É uma das melhores que existe No mundo Ah Minha Lucas Rocha Você está gostando Você está gostando Eu sei que agora Eu estou Agora Sim Agora É a vez Da Manuela Vamos lá Manu Eu não acredito Que você vai querer fazer isso Manu Tem certeza Fique paradinha Paradinha Manuela Deixa que as pernas Ai gente Isso não vai dar certo Mais pra trás Manuela Isso assim Mais pra trás Vai fazer a sua estrada Aqui Vem lá Vem a Manuela Isso Vai Segura A Manu é muito leve Face Mas eu conheço Uma pessoa Mas eu tenho que tentar Eu quero tentar Mais uma vez Vamos lá Vamos Manuela Isso Vamos Agora vamos conseguir Manuela Vamos Manuela Vamos Manuela Volta Face Você conseguiu Arrastar a Manuela Também Face Face Eu não tô tão feliz Eu tô muito triste Mas por que você ainda está triste Olha Vamos balão O Face Arrastar Lucas E Manuela É fácil Agora eu quero ver você Conseguir arrastar a vovó ali O que? Isto é impossível Se não dá Ninguém dá Te consegue fazer isso Olha a vovó ali Ele já falou que você Nem um guindacho consegue Eu acho que consegue sim Face Não, não, não Tem que ser Um trator Um trator Talvez consiga O Face Não vai conseguir Não vai conseguir É um desafio Você vai me conseguir Ela tem A força dela É tipo De um avião Ela Nossa O Manu acha Você bem aqui Eu sou Face Eu sou mais forte Mais corajoso Então Eu tenho que conseguir Esse desafio O Manu acha Eu vou cumprir Eu vou conseguir Então Desafio Dado Desafio Vamos lá Vovó Será que vai conseguir Gente Eu tô aqui apostando Que não vai conseguir não Mas a vovó ali É corajosa Ela deitou Com uma agilidade Gostei Gostei disso Vamos lá então Face Antes que a vovó ali Desista Vovó ali Você tem certeza Que você vai ser arrastada Pelo Face Tem que fazer Ele me levou as crianças Tem que me arrastar também E o Face Ela falou que quer Mãe Rocha Eu acho que está na hora De eu ir embora Eu tenho que ir pra casa Eu tenho que Tem que jantar Mãe Rocha Eu sou muito triste Por que você está triste ainda A gente fez aquelas brincadeiras Mas eu fiquei mais triste Então já sei Já sei Você vai se divertir Porque eu vou arrastar Sua voz Vamos lá Vamos Eu tenho que conseguir Eu tenho que Vamos ver se o Face Vai conseguir arrastar o boi Gente o Face vai conseguir não Certeza que não 1, 2, 3 e já Não conseguiu Face Eu estou soando Vamos puxar mais uma vez 1, 2, 3 e já Não está Olha todo mundo ajudando Gente Ninguém consegue Ninguém conseguiu pegar a vovó ali Manoela ficou até descabelada agora Manoela Olha Eu tenho uma técnica aqui não Vai falhar A vovó vai achar Deita aqui de novo Você tem certeza que vai Certeza que vai Agora eu vou conseguir Eu vou conseguir Deita aí Vamos De novo Deita Vai de mais pra cima Vai de mais pra cima Agora você vai colocar as mãozinhas aqui Segurando aqui E essa aqui também você segura Não Não solta por nada Calma aí Manoela Calma Agora eu vou puxar A vovó rocha Calma Atenção 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 Meu Deus Meu Deus Que bagunça Face Você está fazendo muita bagunça na minha casa Face Oh Lucas Oh Lucas Como que você está triste Lucas Ele arrastou você Arrastou sua irmã Até sua avó Ele conseguiu arrastar Agora estou muito cansada Estou muito fraco Eu perdi todas as minhas fotos E essa é eu Arrastando essa vovó Eu preciso deitar um pouquinho Eu preciso dormir Já senti uma igreja Deita Agora eu vou dormir Deita Face Manoela deitou primeiro que você Eu vou deitar Para descansar Saiam Saiam Daqui Gente As crianças não largam Face Meu Deus É muito amor pelo Face Agora eu vou passar Eu vou dormir para descansar Porque eu fiz muito espaço Tá bom Então tá Pode dormir Face Que ele está muito cansado Vem cá Lucas Vem cá Vem cá Vem cá vovó Vem cá Vem cá Gente Lucas teve uma ideia Vamos puxar ele Vamos aproveitar que o Face Está dormindo E vocês puxem ele pela perna E você também Eu estou filmando Eu não posso Vamos lá Vai lá Todo mundo junto Atenção Puxando Vamos Vamos Puxando 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 A culpa é sua Mamãe Rocha Eles gostam muito de mim Mamãe Rocha Isso é culpa é sua E eu acho que eu já consegui Eles estão muito felizes Eles estão rindo muito Face Eu acho que você conseguiu Mas olha só Tá na hora de você ir embora Porque já teve muita bagunça aqui Tchau Face Até o próximo vídeo Tchau Mamãe Rocha Como assim Você me chama Para alegrar vocês E eu nem jantei ainda Eu estou triste Porque eu quero comer Eu quero comida Eu também quero comida Sim Comida 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 É isso aí gente Sobrou pra mim Vou pedir uma pizza Porque o Face de verdade Alegrou aqui todo mundo Pizza Um super beijo E até o próximo vídeo Até Vem se nós Vem se nós E abre Obrigado.